Quem quer um batido perde um amigo. O amigo não batido amigo? Não, um batido não empata amigo. Um batido não empata amigo. Um batido não empata amigo. Amigos, amigos batidos à parte. É bom. Também é bom. Amigos batidos à parte. Batidos à parte. Mas nós estamos a celebrar aqui a amizade. É, a celebrar mesmo a amizade. O batido tem que ser algo que mistura. A amizade ainda fica mais misturada. É isso. Amigo, amigo... Amigo com batido, seu amigo não. Não. Eu gosto de amigo. Quem quer um amigo faz num batido. Isto é um bocado erótico. O que é que o amigo faz num batido? Batido não empata. Batido não empata amigo. Batido não empata amigo. Batido não empata amigo. Batido não empata amigo. É isso. É isso. Nem mais. Batido não empata amigo. Mas acho que isto tem tudo para correr a... Só se não fores meu amigo. Não, mas eu sou o teu amigo. Então eu vou correr bem. Porque um batido não empata amigo. E não é este batido que vai empatar-te a ti. Como amigo. Não vai não. Vai correr muito bem. Eu sou o teu amigo. Batido. Aham. E vou fazer um batido. É isso. E o batido não empata amigo. A base do batido tem que ser água. Porque nós somos principalmente constituídos por água. E o meu amigo também é constituído por água. Porque é um ser humano. Então 70% de água. Este batido tem que ter 70% de água. Ok. Isto vai ser aquela base. Agora. Eu acho que o meu amigo. Aham. Precisa às vezes de ser um bocadinho mais. Mais sexual. Mais sexual. Ele tem que ter mais energia sexual. Ele não acredita muito nele. Eu acho que ele. Às vezes também. Por causa dos comentários. Há pessoas que estão sempre a comentar. E a criticar. E a usarem com ele. E ele precisa de ter mais confiança. E isso um bocadinho. Um picante. Um picante sim ia ajudar. Já. Eu acho que um picante. Ia ajudar. E quem diz um bocadinho picante. Diz muito picante. Porque há tantas. Não sei. Se calhar. Eu acho que só com isto. Ele vai ficar bem. Vai começar já. A ter assim. Alguma. Energia sexual. Porque o picante é. Picante é. Afrodisíaco. Então. Uma coisa que eu gosto muito do Marco. É que ele. Não perdeu a sua. Como direi. O seu lado mais. Mais infantil. Aliás. Que é bom. Ele não perder. Esse lado de criança. Não é. Quase ingénuo. E eu quero alimentar isso. Alimentar como? Com. 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 Deboida para bebê. Eu acho que aqui um. Um. Papa de bebé. Pode ser outro. Aliás. Vamos Boy. Também não queremos que ele fique. Desnutrido não é. Ok. Temos de dar alguma consistência a isto Uma coisa que eu gosto do Marco é que ele tem um lado assim quase tartonesco, quase de cinema e quando estou com ele às vezes parece que estou a ver um filmes animados e quando estou a ver filmes animados gosto de tipocas então um bocadinho de tipocas e vai-lhe dar consistência também Olha aqui embaixo Ele disse-me que era alérgica à banana e eu acredito que nós perdemos a alergia com doses homeopáticas daquilo que nos faz mal e quem diz homeopática diz uma banana inteira com casca Eu acho que é isto, acho que estão reunidas as condições para um bocado abatido Oi! Agora Eu não vou com isto com o tempo Eu não sei se o tempo ficou aqui Eu não sei se o tempo ficou aqui Eu não sei se o tempo ficou aqui Epa! A tampa ficou lá Preciso de uma colher Pronto, se eu de engolir a tampa é o brinde Um batido ou um smoothie em inglês é uma bebida feita de puré de frutas e ou vegetais crus normalmente usando um liquidificador Um smoothie geralmente possui uma base líquida como água, suco de frutas, leite vegetal e, às vezes, produtos lácteos como leite, iogurte, gelado ou queijo cottage As vantagens dos batidos Batido com mamão é bom para a digestão Batido com manga para fortalecer o sistema imunológico Batido de mirtilo, morango e cereja é um bom anti-envelhecimento Os sumos e batidos verdes são uma das maneiras mais deliciosas e práticas de aumentar o consumo de vegetais verdes crus e assim aproveitar todos os seus bons nutrientes desintoxicar e alquilinizar o organismo e ainda aumentar a nossa energia e vitalidade Podemos fazer batidos com quase todas as frutas ou vegetais mas aqueles mais rígidos, como as cenouras ou beterrabas são mais difíceis de triturar e podem não ficar muito agradáveis O aconselhável é todos os batidos terem um pouco de sumo de limão para aumentar a absorção do ferro dos vegetais e no verão acrescentar fruta congelada que além de refrescar o batido dá-lhe uma deliciosa textura ainda mais cremosa Marco! 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 O quê? Seste o quê? Seste uma tampa? Eu? Eu? Ele disse isso Só que bebes... Ok... A nossa amizade A nossa amizade Bebes só um bocadinho Só um bocadinho Então? O que é que sente? O que é que sente? O que é que sente? O que é que sentes? O que é que sentes? Não te sentes assim mais? És um homem mais quente? Diz-me que tenho que comer mais Queres água? Espera aí, usei a tua água Usei a tua água Mas está muito forte? Achas que exagerei em alguma coisa? Espera... Espera, estou sempre pronto Mas não te sentes mais confiante Com o teu corpo E com a... não te sentes mais sexy Não te apetece tirar a roupa? Não te apetece tirar a roupa? O que é que me testes aqui dentro? O que é que me testes aqui dentro? O que é que me testes aqui dentro? Isto tem pimenta, qualquer coisa piripiri É capaz de ter um bocadinho Quantos ingredientes é que isto tem? Poucos Tem banana, tu gostas? Sentes a banana? Fona Fona Até estou tonto Deixa-te calar Hum? Está bom? Está bom? Amigos como antes? Batido no empate à mica Exatamente Agora é a tua vez É a minha vez É a minha vez Então vá Eu vou feijar Ok Vamos ver quem sabe o que é que isto é